Deus abre mar, abre rio, Deus faz nuvem vir no meio do deserto, Deus faz uma labareda de fogo na noite no meio do deserto, Deus faz muita coisa, irmão, para quem tem personalidade, Deus honra, Deus te observa, irmão, Deus muitas vezes te permite, te pega pela mão e te leva lá para o meio do deserto para ver se você realmente tem personalidade e tem caráter. Sabe o que é o caráter? O caráter é como a pessoa se comporta dentro de um padrão moral. Se a personalidade é a reação junto às situações, o caráter é o próprio comportamento moral da pessoa. Por exemplo, se uma pessoa é mentirosa, ela não tem caráter. Então, o caráter pode ser um caráter de mentira, de engano, de falsidade, de hipocrisia, ou como pode ser também uma pessoa que tem um caráter probo, usando aqui uma linguagem jurídica, uma pessoa que tem um caráter correto, que não se deixa vender-se, que não negocia com o inferno, que não negocia com o mal. Essa é a verdade, irmão. Agora, eu quero te dizer que tem muitas pessoas que elas têm personalidade e não têm caráter. Sabia disso? Tem uma personalidade forte, mas tem um caráter negativo. Hitler, por exemplo, você quer uma personalidade mais forte do que Hitler? era uma pessoa que tinha uma personalidade. Ele era convicto daquilo que ele queria. Ele queria o quê? Ele queria destruir os semitas. Ele era antissemita. Não gostava de árabe, não gostava de judeu. Ele estava convicto disso. E o quê ele queria? Ele queria dominar o mundo. E por isso ele entregou a sua vida para quê? Para uma causa pérfida, uma causa negativa. Hitler. Não tinha caráter. Porque quem mata crianças, quem mata mulheres grávidas, não tem caráter. Isso nada mais é do que uma pessoa que não tem caráter. Mas eu vou te dar uma boa notícia. Deus conserta quem não tem caráter. Você sabe por que Jesus era macineiro, irmãos? Sabe por que ele era macineiro? Porque ele pegava as árvores tortas e ele consertava todas aquelas árvores tortas. Ele moldava. Ele molda árvores como eu, como você, como tantos de nós aqui que éramos completamente tortos, não tínhamos caráter. O incrível é que muitos cristãos, muitos crentes, muitos evangélicos que se dizem crentes têm caráter tortos. pessoas que estão dentro da igreja que pegam emprestado e não pagam. Que combinam que vai chegar tantas horas e chegam muito mais tarde. Que falam mentira, que enganam, que têm desvio de índole. Irmãos, prestem atenção numa coisa. Para você obter essa chave que vai abrir, que nós lemos ali essa chave, a chave de Davi, você precisa ter personalidade. Eu vou repetir aqui. Personalidade é você defender as suas convicções. E você precisa de ter caráter. O que é caráter? São princípios morais. Tchau. 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 Obrigado.